Filtração. Nesse método ainda é possível separar apenas misturas heterogêneas. Em geral, esse método é utilizado para separar sólidos de líquidos. Pegamos uma mistura heterogênea entre sólidos e líquidos e passamos por um filtro. Esse filtro pode ser de tecido, papel, areia, argila ou carvão, ou entre outras coisas. O importante é que ele tenha poros, que vão permitir a passagem do líquido, mas que vão reter a fase sólida da mistura. Vocês gostam de café? Porque eu adoro café. E ele é um exemplo que a gente pode usar para entender esse método. Quando a gente coloca o pó do café no filtro e depois joga a água ali por cima, a gente está misturando duas substâncias, certo? A água e o pó de café. Em seguida, o filtro de papel vai separar essas duas coisas novamente, deixando passar apenas a água com as substâncias extraídas do café e vai deixar a borra de café ali presa no filtro. Durante esse processo, aconteceram dois eventos. A filtração da borra do café, que é a parte sólida, e a extração, que é um bônus aqui da aula, tá? A extração vai usar geralmente um líquido para extrair substâncias interessantes de um material sólido, dissolvendo essas substâncias no líquido, formando uma mistura homogênea. Então, nesse caso, ao jogar a água fervendo no pó de café, nós conseguimos extrair a substância que dá aquela cor escura do café, a cafeína, que é a substância de maior interesse no café, e as substâncias que dão o aroma do café, entre outras coisas que fazem essa bebida ser tão amada por todos.